De manhã na ilha do Sol do Paraguai Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Luigi Hatt estava indo dar as locomotivas A tarefa do dia Tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê-tê Quando de repente algo do outro lado do túnel Estava o observando Tchiiiii-tê-tê-tê-tê O diabo da ferrovia estava indo Tch-tch-tch Música Mas, que Mentira Música Mentira 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 Música Música Eles estavam indo sequestrar Agora as contínuas. Ele voltou, watch manchete. E ele ficou em cima, observando a primeira no corretivo a sair. Ai, ai, o idiete não veio dar as tarefas do dia, que estranho, hein? Peraí. What the fuck? O reinado de vocês. Mas essa ilha agora é minha. Ai, que boia linda, eu acho que vou lavar essa minha pintura e... Peraí. Que sumido estranho, viu? Que 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 tá aí? E... James se aproximou do túnel lentamente. Até que... Devolve o meu dedo... Esse têndor agora é meu. Ele será usado para a nova carga da ilha de São Doutor do meu reinado. Filho da... Ai, ai, que dia. Olá. Olá. Essa não. Eu fico com isso. Seu filho da... Eles estavam juntando todos os órgãos da ferrovia para dar a melhor carga de todos que... Vocês verão depois. Hoje é o dia perfeito Para descobrir o que é frango O ferro velho Estava ficando lotado De locomotivas E até do Luigi Uai, Estel Você sabe qual vai ser o nosso trabalho Hoje? Não sei, o Luigi Não vai falar com a gente Peraí, eu estou vendo uma coisa lá dentro Peraí, eu estou vendo uma coisa lá dentro Peraí, eu estou vendo uma coisa lá dentro